Vim aqui dizer pra você que você vai desistir do seu curso. Como é que é, professor? Exatamente, se você faz essa matéria chamada cálculo, se você cursa em engenharia, física, química, ciência de dados, tem cálculo, sinto muito, mas você vai desistir do seu curso. E mais, eu vou dizer pra você porque é uma pena isso acontecer contigo e o que você poderia fazer pra que fosse diferente. Mas professor, eu entro aqui, abro o vídeo e você olha na minha cara e diz que eu vou desistir do meu curso, do meu sonho. Quem é você pra falar isso? Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Denis Rodrigues, eu sou fundador da Helping Engenharia, eu passei 10 anos dentro de uma faculdade pra me formar e, na verdade, eu gostaria de chegar aqui e dizer justamente o contrário pra você. Não, você vai passar, você vai se formar, vai dar tudo certo. Mas são as estaquias que estão aqui dizendo. Vou colocar na tela pra você entender o que eu tô falando. Olha só, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Eu pesquisei. Desistência é curso de exatas, se quiser pode fazer isso. Vamos ler aqui, ó. 7 em cada 10 alunos formados no ensino de exatas desistem. Ele não tá falando que mudou de curso. Não, desiste, é completa, completamente desiste. Abandonou, abandonou. 7 em cada 10 alunos de formação de profissão... 7 em cada 10 alunos de formação de profissão de exatas desistem do curso. Cursos de exatas da USP lideram a lista dos que mais desistem. É que eu não vou abrir todos. 7 cursos da USP que mais desistem. É que eu não vou abrir todas as notícias aqui, ó. 7 em cada 10 exatas desistem, desistem, desistem. E eu digo pra você que essas matérias, elas estão sendo bem generosas, tá. Além disso aqui, eu tô com um livro. E daí você vai falar, ah, Bras, isso não tem nada a ver. Eu tô com um livro aqui, ó. De desenvolvimento pessoal. O melhor do mundo. O melhor do mundo. E se eu abrir esse livro aqui, na página 24. Na página 24, tem esse gráfico aqui, ó. Onde ele fala o vão. O vão. E olha o que diz o livro aqui na página 25. Logo após o gráfico. Se você teve aulas de cálculo na faculdade, já experimentou o vão. A academia, a academia que ele quer dizer é a faculdade. Não quer que pessoas desmotivadas façam engenharia. Então existe um filtro. As aulas de cálculo são um filtro que separa os engenheiros do restante. Se você não passa em cálculo, bem, não pode fazer engenharia. Tá dizendo aqui. Não pode fazer engenharia. Tá aqui. Não sou eu que tô falando. Tá aqui. Tá ali na internet. Não é eu que quero falar isso pra você. Isso é a realidade enfrentada todos os dias. Agora, é triste. É triste. Mas tem solução. E por que que é triste? Que olha só, no mesmo Google, no mesmo lugar. Se você pesquisar aqui, olha só. Opa. Profissões ligadas à matemática. Saiu uma notícia recentemente, por isso que perguntei, pesquisei por esse título aqui. Profissões ligadas à matemática equivalem a 4,6% do PIB no Brasil. Profissões ligadas à matemática ganham mais que outras. Estudo traz a resposta. E aí tava aqui. Ali. Se eu vou abrir, vou abrir aqui. Vou abrir aqui. Estudo traz a resposta. Vamos ver o que vai falar. Médicos, matemáticos e geólogos. Veja as profissões mais bem pagas. Médicos, matemáticos, geólogos e engenheiros são os mais bem remunerados. Mas profissões de tecnologia tiveram melhores aumentos. Empregos ligados à matemática são mais resilientes e rentáveis. Estudo mostra que profissões ligadas à matemática ganham maiores salários. É isso aqui que tá falando nessa notícia. Enfim, era isso que eu queria mostrar. Exatamente isso aqui. Estudo que mostra que profissões ligadas à matemática ganham os maiores salários. Engenharia, estatístico. Enfim, envolveu um número. Geralmente são profissões mais resilientes. A pessoa consegue permanecer por mais tempo. Empower mais tempo sem sofrer muita oscilação. E são muito bem remuneradas. Então, olha que triste. E por que que as profissões mais bem remuneradas têm tanta desistência? Porque é escasso. É escasso. As pessoas não conseguem chegar no fim. A imensa maioria não chega no fim da graduação. Ah, tem solução. Ô, Bruce, como você fala que tem solução? Se eu não consegui me formar, por que você não consegue se formar? Sabe por que tem solução? Porque é o seguinte. Uma grande parte dessas pessoas que desistem são pessoas que fazem mais do mesmo. Como assim, elas vão pra aquela aula e ela não entende nada. Ela chega na faculdade sem base. Começa aí, sem base. Um professor que não tem didática assiste aquela aula que ele não entende nada. E permanece assim até a hora que ele vai desistir. Ele cansa. É cansativo. Você chega naquele lugar e o cara fala que você não entende. Ele fala que você não entende. Você cansa. Você vai desistir. É isso que acontece. Você tenta fazer a lista e não consegue. Vai pra prova e vai mal. Vai desistir. O que você tem que fazer? Fazer algo de diferente. E uma das coisas de diferente que você pode fazer é participar do maior evento de cálculo gratuito que tem no Brasil. Que é a Maratona Como Passar em Cálculo. É no link helpengenharia.com.br evento. É gratuito. Você não paga nada. Você vai ter aulas com uma didática extraordinária. Vai resolver. Vai ser resolvido exercícios ao vivo. Você vai poder perguntar. Vai receber lista de exercícios pra você praticar. E ainda vai ter certificado. Se você se inscrever a tempo, você consegue assistir. Se você não se inscrever a tempo, pelo menos você entra numa lista de espera ou participa de algum outro evento nosso. Mas entra aqui. helpengenharia.com.br evento. Esse é o caminho pra você não entrar na estatística. Este é o caminho pra você fazer algo diferente e conseguir chegar até o fim. Eu fui até o fim porque eu sou um cara muito insistente. Muito insistente. Mas são poucas pessoas que conseguem ficar tentando até completar 10 anos em uma sala de aula. Certo? Eu demorei 10 anos pra me formar. Eu acredito que a maioria das pessoas não conseguem. Elas existem no meio do caminho. E por eu demorar 10 anos em uma sala de aula, eu posso dizer pra você com muita tranquilidade. Que este evento aqui vai mudar a tua vida. Se eu tivesse participado disso aqui, na minha época, eu demoraria 10 anos pra me formar. Então entra aí. helpengenharia.com.br evento pra você não ser mais um desistente.